Música Todo ser humano precisa ter um momento na vida que renasce. Sabe assim que... Tem gente que renasce muito pela dor, pelo trauma. Eu já renasci pelo trauma. Tem que ter muita força para renascer depois do trauma. Mas quando você está bem e você decide renascer, vem um cara bem mais legal. E vem um cara bem mais legal, sem dúvida nenhuma. E eu fui para esse vazio, para esse nada. Foi isso que aconteceu. Vazio. Mas a gente tem medo do vazio. Irmãos Karamazov. Lembrei agora. Nós temos medo do vazio. Voar nos dá medo. Por isso que a gente decide ficar em gaiolas. Porque as gaiolas são o lugar das certezas. E a gaiola ninguém põe em você, não. Você se põe a gaiola. A gaiola é sua. Ninguém tranca você na gaiola. Você se tranca. A gaiola é sua. Legenda Adriana Zanotto